Agora vamos abrir as nossas Bíblias para ler Joel 2, 28 e 29. As servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Onde quer que seja aqui Escondes teu tesouro Ali também está teu coração Se aqui na terra o esconderes Ladrões podem roubá-lo Ou podes escondê-lo Lá no céu Há um tesouro no final Da jornada desta vida Ele é a razão Do meu viver Cristo é o meu tesouro E a razão pela qual eu vivo Será o meu tesouro Até eu morrer Se pensas hoje Onde vai O qual será o caminho Existe um mapa Para todos nós Se nós É o meu tesouro Onde a razão pela qual eu vivo Será o meu tesouro É o meu tesouro Há um tesouro E a razão pela qual eu vivo É a razão pela qual eu vivo É o meu tesouro É o meu tesouro Bom dia a todos Vou dirigir-me Aos nossos amigos judeus Isto sem falar Daqueles que estão presentes Esta manhã Há dias Ouvi uma conversa curta Eu não ouço conversas longas Uma conversa curta Entre duas senhoras E uma dizia Eu não vou à igreja Eu não sei de que igreja ela era Portanto não estou aqui A falar contra ninguém Ela disse Eu não vou à igreja Eu quando lá vou Não recebo nada E ela fez-me pensar Fez-me pensar Porque por um lado Parece que ela tem razão E por outro Eu fiquei a pensar O que é que ela quer receber na igreja O que é que nós queremos receber Quando vimos à igreja Alguns Adventistas Não Adventistas Não interessa Dizem É sempre a mesma coisa E temos de confessar Que às vezes É sempre a mesma coisa A prova É que esta manhã Eu vou-vos falar da mesma coisa A mesma coisa Só que assim como há quatro evangelhos Eu vou-vos contar de outra maneira E para não serem as minhas palavras E para não serem as minhas palavras Vão ser as da palavra de Deus E na medida em que nós Já conhecemos a palavra de Deus O diabo conhece e a decora Há os que já ouviram e sabem E vão ficar a saber no fim E não entenderam nada do que nós dissemos E há os que com o auxílio do Espírito Santo Também não vão entender muito Mas vão dizer Eu tenho de estudar isto O que me interessa esta manhã não é O que nós vamos dizer É o que se vai passar depois E aqueles que nos escutam lá fora O que é que se vai passar depois De terminarmos a nossa hora Que passa rapidamente Deixem-me ler algumas passagens A partir dos Atos dos Apóstolos E não foi de propósito Que eu preparei este tema Que é um mistério Geralmente só falamos do mistério da iniquidade E do mistério da salvação Mas há um mistério aqui Que eu vou falar E uns vão entender melhor que outros Como digo Mas em Atos Um médico Que escreve anos depois Provavelmente entusiasmado Pelo apóstolo Paulo Também não estava presente Este é caminho por terceiros Ele diz que Jesus começou Não só a fazer Mas a ensinar Estou a ler a partir do capítulo 1 Versículo 1 Até ao dia que foi recebido em cima Quer dizer Ele nunca deixou de Fazer e ensinar Às vezes nós falamos mais em ensinar Depois fazer Não, ele fazia e ensinava E já leram esta passagem Mas diz aqui o quê? Depois de ter dado mandamentos E de onde é que vieram estes mandamentos Que Jesus ensinava? Diz cá que era Vinha do Espírito Santo Reparem, Jesus é divino Jesus foi enviado pelo Pai Mas quando a ensina A ensina pelo Espírito Santo Estão a ver a unidade das três pessoas? Jesus não ensinava apenas porque sabia Jesus ensinava porque o Espírito Santo Ajudava divinamente Como ser humano Como ser humano Embora nunca perdesse a sua divindade Mas como ser humano ele ensina Aos apóstolos que ele escolhera Aos quais também depois de ter padecido Se apresentou Se apresentou E nós lemos isto Tão rapidamente Que já não nos diz nada Mas como é que ele se apresentou? Diz cá a seguir Vivo Vivo É uma palavra tão simples Toda a gente já sabe de cor Que Jesus estava vivo Por que é que tem de aparecer na palavra de Deus Uma coisa que toda a gente sabe? Eu faço um parênteses antes de entrarmos em mais promenores Para dizer Que ontem nos tempos dos faraós do Egito Foi o dia 1 do ano egípcio Ontem Dedicado A Isis Em todos os tempos E é curioso que agora Os egiptólogos se interessam cada vez mais Pelo Egito Por estudar as pirâmides Por estudar as fins Por estudar o que há dentro dos sarcófagos E daquelas câmaras Que estão a revelar cada vez mais Segredos Impressionantes E é curioso que os egiptólogos Passem a vida a estudar Ainda nem sequer provavelmente leram o livro dos Atos dos Apóstolos Sabem que Isis Era O Deus do Sol Sabem que há estátuas Ou imagens De Isis Em praticamente todo o Egito faraónico Isis O Homem do Sol Sabem que Isis Era também O símbolo Da vida Era ele Que dava A vida Há quem fale muito em Constantino Se nós formos até ao mitraísmo Dos persas Baseado no culto do Sol Que passou para o Egito Onde se adora o Sol Que penetrou entre os essénios de Combrano Que todas as manhãs se levantavam E iam de mãos levantadas E iam de mãos levantadas A adorar o Sol Até Às religiões ditas cristãs Que passaram A adorar o dia Do Sol Tudo isto tem Uma sequência O Sol É o centro Porquê? Porque é O Pai da vida Que está por detrás E quem é que está por detrás De todo este Sol? Os próprios templos Pagãos do Egito Estavam todos Voltados Na adoração Todos voltados para o Oriente Para o Sol É depois Com as igrejas bizantinas Que esse culto volta Em que os sacerdotes se viram para o Sol Sabem que havia também um templo de Israel Com sacerdotes Sabem que também estava orientado Este ou este Mas sabem para que lado é que o sacerdote se voltava Quando o adorava Ou quando entrava em serviço Também tinha que ver com o Sol Mas de costas voltadas para o Sol Nem mais Nem menos Estamos aqui com dois cultos similares Com o Sol Aparentemente como centro Num temos os sacerdotes que adoram o Sol Adoram Ísis Adoram tudo o que está no culto do mitraísmo E temos uns pobres Que não percebem nada deste assunto Entre aspas E que dizem o Sol não Nós viramos para o lado oposto Que é onde está Deus Estão aqui a ver Desde o princípio As duas religiões que há neste mundo Uma virada para o Sol Que é o Pai da vida E a outra virada para Deus Que é o nosso Criador O Criador dos céus e da terra E esta palavra aqui Tem um significado muito especial Até porque como já vimos na Escola Sabatina de hoje Havia os saduceus Que negavam A ressurreição Para eles era difícil Que aparecesse alguém vivo Mas agora Vamos pensar um pouco na nossa cultura Já greco-romana Portuguesa O que é que nós sabemos? Então a alma não é imortal Quer dizer que as pessoas quando morrem Vão para onde? Vão todas para o céu Exceto Jesus que teve de ressuscitar Todos vão para o céu Bom, alguns mais facilmente que outros Estou a repetir o que ouço E há um pobre Ser humano Que morreu E depois o que é que ele teve de fazer? Ele Deus Jesus Aparece Aos primeiros que o quiseram ver Maria e Madalena e depois Um ou dois discípulos Ele disse não me toques porquê? Não é porque eu acabo de vir do céu É porque ainda não me fui Quer dizer, ele está vivo E não pode ser tocado Porque ainda não recebeu o toque final De Jesus imortal De Jesus glorioso E diz não me toques que ainda não subi ao Pai Notem que Nós lemos esta palavra Apresentou-se vivo Tão depressa Que nem damos pelo facto De que era a coisa mais estranha No seu tempo Que alguém aparecesse vivo Depois de morrer É que estamos diante de um fenómeno único Ele está vivo Quando eu vivi em Israel Foram alguns anos depois da Da guerra chamada de Kipur Mais alguns depois da guerra de 67 E havia uma das primeiras frases Que eu aprendi em hebraico Foi Adonai Rai Que significa muito simplesmente Deus está vivo É isso que nós dizemos uns aos outros Quando contamos os problemas Que há naquele país O que é importante em Israel Acima de tudo É que Deus Está vivo E é por isso que eu digo Que me dirijo também À comunidade judaica Que desde há poucos dias E não entra em pormenores Entrou numa fase nova Que é uma fase Que vem de Deus A nossa missão É a palavra de Deus Não é política Por isso eu paro aqui Então Vamos avançar um tudo Nada no versículo 5 Na verdade Jesus Batizou Com água Jesus João Batizou Com água Mas vós Sereis batizados Com o Espírito Santo A água batiza-se uma vez O Espírito Santo quantas vezes? Todos os dias É um batismo Diário Que é necessário Naquele tempo O apóstolo Pedro e outros Faziam oração três vezes por dia Nós, hoje, como sabemos mais Fazemos quando calha E substituímos Essas orações Três vezes por dia Pelas orações das refeições Quando as fazemos Recebereis a virtude Do Espírito Santo E ser-me eis Testemunhas Geralmente os pastores Para não falar das pessoas Leigas que também estudam grego Quando se fala desta palavra Porque o texto foi escrito em grego É uma palavra que é Martoria Ou o que seja Mas que tem a ver com os mártires E então há muita gente que pensa que é chamada para ser mártir E há pessoas até que fazem Todo o esforço para serem presos E se não são é porque a igreja está morta Porque senão já estavam a perseguir-me Eu tinha um amigo em Washington Que me dizia Olha, quando encontrares alguém Que quer ser perseguido Há aí uma vintena de países Que se ele quiser vai para lá E prendem-no logo De forma que a porta está aberta Eu tenho a lista dos países É só escolher quando é que ele quer ir para ser perseguido Meus amigos e irmãos Louvemos a Deus hoje Porque estamos aqui reunidos em liberdade Porque temos um presidente da República Que crê na liberdade religiosa E que ainda podemos viver Sem sermos perseguidos Perseguidos A palavra perseguido é uma palavra Muito vasta E eu nem sequer vou entrar aí Tenho uma mensagem mais importante que a perseguição Então o que nós lemos aqui É que este Jesus O que é que vai fazer outra vez Diz que virá outra vez Esta é uma das razões fundamentais Do movimento adventista do sétimo dia Mas agora Vou saltar um pouco Já que já conhecem isto tudo E vou falar De um problema Que os apóstolos Nem era a igreja Eram os apóstolos Tiveram de resolver É interessante É a primeira coisa que eles pensam Eu se fosse Jesus Era a primeira coisa que eu tinha resolvido Antes de subir ao céu Houve um apóstolo que saiu Que me traiu Vou deixar um substituto É que poupava muitos esforços Muitas orações Não foi Jesus que escolheu os onze Mas ele não escolhe o décimo segundo São os apóstolos depois Onze que dizem Espera lá Falta aqui um E então foram a Colonge Eu não sei a Andrews Escolher A pessoa mais bem preparada Foi assim que nós fizemos com Andrews Que era o mais bem preparado Mandá-me-o na América Mandá-me-o para a Europa E se fosse hoje Íamos às escolas adventistas Quem é aqui o melhor aluno em teologia Precisamos de uma pessoa Condigna para Substituir Judas Também tem de ser tesoureiro Também tem de ser tesoureiro Bom Para substituir Judas Encontram dois Dois? Eles eram uma multidão Dois? E porquê que escolheram estes dois? Só havia dois Não foi a dizer que temos que escolher dois Não É que eles escolheram e só havia dois E dois o quê? Que sabiam a Bíblia de cor? Não Que guardavam o sábado Simas e seus outros também Que eram membros fiéis Aparentemente eram Mas qual foi o critério para Porem aqueles dois de parte Para depois escolher um? Tinham estado desde o início Com Jesus E porquê? Se eles aprenderam muito Não me consta porque os outros Onze O abandonaram Quando Jesus foi preso Um até jurou que não o conhecia De forma que se foi isto que eles aprenderam Não foi grande coisa Mas o que é que eles aprenderam? O que é que lhes foi pedido? Nós falamos que era para dar testemunho Eu já disse que a palavra grega Leva para os mártires Não, muito obrigado A palavra em hebraico Tem que ver com ed Edut Quer dizer outro Quer dizer que não é alguém que vem falar de Jesus Jesus É alguém que vem imitar Jesus na sua vida E o que é que essa pessoa vai dizer? Vai falar do Apocalipse? Não, que ainda não há O que é que ele vai falar? Quando é que vem o Reino? Não os pertence a vós saber quando é que vem Então vai-te falar de quê? Qual é a mensagem dos primeiros discípulos Que eles levam ao mundo todo Reparem que não é a igreja que lhes dá nada Isto foi a nossa pergunta inicial O que é que a igreja dá? Por que é que eu vou à igreja? Não O ed, edut, quer dizer outro Nós vimos para imitar Jesus Jesus Nem é para ensinar Jesus É para imitar Jesus Imitar em quê? Na barba? Na veste? O que é que eles imitavam? Eles vinham imitar Vinham dar testemunho acima de tudo De quê? Como é que o Dr. Lucas começa o livro? Dar testemunho que Jesus estava vivo Para nós isto é uma coisa tão sabida Que já não entra na nossa mente Que a nossa mensagem Nossa dos cristãos É que ele está vivo Ele está vivo Adonai Rai É o Deus que tem mantido o povo de Israel O povo judeu ao longo de dois mil anos sem templo É precisamente que Deus está vivo Nós não adoramos um Deus morto Nós não adiramos um profeta que está sepultado a algures Nós não seguimos Os santos que estão sepultados em muitas partes do mundo Sabem que em Israel, em Jerusalém Há mais que uma sepultura de Jesus E eu gosto que haja mais que uma Porque ele não está em nenhuma Ele ressuscitou Esta verdade é como eu disse Todos sabemos Que Jesus ressuscitou Todos sabemos Que Jesus está vivo Só que uns Estão a entender o que eu estou a dizer E vão entender mais E outros não estão a entender nada Mas qual é o problema? Nós não vamos à igreja Para receber Nós vimos aqui Para testemunhar Que Jesus está vivo na nossa vida Nós vimos aqui Para nos juntarmos Como eles faziam Quando estavam de um só Espírito O que é que aconteceu? Desceu sobre eles O Espírito Santo A razão Porque a igreja Em certas partes do mundo Não tem o derramamento O Espírito Santo Não é que o Espírito Santo Esteja de férias O Espírito Santo O Espírito Santo Não é derramado Quando não há unidade total Do povo Que diz Que o seu chefe É Jesus Cristo O Salvador Falta-nos mais unidade No entendimento Não é na doutrina Doutrina tudo bem Uns concordam Outros não concordam Mas há uma coisa Que nós podemos todos dizer Amém neste país Aqueles que dizem Que são cristãos É que Jesus Está Vivo Este é o meu Referão esta manhã Até Dentro da nossa mente Entrar A luz Que Jesus está vivo Ainda não entendemos Nada de cristianismo Porque Jesus está vivo Na nossa vida Porque Jesus está vivo E se não estivesse vivo Nós não estávamos aqui Porque Jesus está vivo E neste momento Nós ocidentais Que não levámos o evangelho A uma grande parte do mundo Acabámos por uma mão misteriosa E eu digo misteriosa Porque já ouvi gente Da comunidade europeia Dirigentes dizer Eu não sei como é que isto foi A questão da globalização A globalização É das coisas mais estranhas É um mistério De um momento para o outro Toda a gente Mete-se nos aviões Já há voos diretos daqui Para Xangai Lisboa Podem ir onde quiserem No mundo Que já há transporte para todos E aquela gente Que não tem dinheiro Mesmo quando tem dinheiro Mete-se em barcos Mesmo a risco de vida Tudo quer vir ao ocidente Claro que nas notícias É uma questão económica É uma questão social Mas no plano de Deus Este evangelho do reino Tem de entrar em todo o mundo Em testemunho A todas as gentes E é nessa altura que virá o fim Jesus disse Não é ele que vai fazer o trabalho Ele disse Vocês não foram lá Agora vão ver Que vem tudo para aqui Para aqui para os Estados Unidos A bem Ou a mal A nossa mensagem Diz a Bíblia O reino de Deus Não é comida nem bebida E isso faz parte De um trabalho Sério A ser feito Mas o reino de Deus É justiça É paz É aquilo que nos transforma Porquê? Porque Jesus Está vivo Eu repito isto Porque é porque Jesus está vivo Que mais ninguém está vivo Diz cá que David ainda cá está na terra Está aqui no texto Leiam com atenção Diz cá que os servos de Deus do passado Ainda estão aqui na terra Sepultados Mas há um Que morreu E está vivo E foi isto que levou O apóstolo Paulo E os apóstolos Por toda a parte Não iam ensinar As 29 doutrinas Ou 28 Que são importantes Mas iam ensinar Que Jesus Jesus Está vivo Os vossos deuses Não estão Mas aquele que eu vos prego Deus desconhecido Está vivo O que é que isso implica? Implica Apresados irmãos Que se a minha vida For uma vida De outro Jesus De ser transformada Pelo Espírito Santo Portanto As pessoas Veem Que Jesus Está vivo Em nós Esta semana Eu tive De tratar uns assuntos pessoais Com uma pessoa Que me foi indicada Ideal Para aquilo que eu queria fazer E ele Prontificou-se No dia seguinte Ofrecí-lhe uma Bíblia Porque descobri que Ele é uma pessoa à procura Mas não satisfeito E não termina as frases Ontem ele telefonou-me A dizer Olha o assunto Temos de ver o que isto está Eu tive um AVC E falou-me na Bíblia Eu disse Ofrecí-lhe uma Bíblia No dia que ele teve um AVC Ele que não vai à igreja nenhuma Mas que precisa de Deus E o que é que nós temos da parte de Deus Para dar às pessoas Se não a sua palavra Meus amigos e irmãos A responsabilidade nossa É muito superior Àquilo que nós pensamos Mas é muito mais simples Do que aquilo que nós complicamos Porque aquilo que nós complicamos É doutrina Eu não sei ler Eu não sei fazer Eu não estudei teologia As pessoas não querem ouvir nada Meus pesados amigos A consequência de Jesus estar vivo Transforma Cada uma das nossas vidas E quando ouvimos Os chefes Ainda esta semana Um chefe Ex-presidente americano Dar testemunho na África do Sul Vivemos em tempos inseguros Para uma pessoa que tem tudo o que quer O inseguro para muita gente É não tem dinheiro para comer Não tem casa Não tem família Não tem, não tem, não tem trabalho Para ele não sei bem o que é Um tempo inseguro Mas sei que ele não se sente seguro Isso eu sei E tem razão Ouviram um programa Uma senhora que recebeu duas afro-americanas Que vivem a dar, a fazer comida Para uma determinada sociedade Em Nova Iorque Não tem nada E que a única coisa que faz Se é capaz É matar alguém Ou roubar alguém Para tirar algum proveito E essas duas senhoras diziam Onde nós Procuramos ajudar estas pessoas De um lado São tudo bairros de gente Que nem tem cama para dormir E do outro São casas que valem milhões e milhões E ela disse Mas sabe, dizia ela para a pessoa que convidava Sabe que os que têm muitos milhões Não vivem mais seguros Do que aqueles que não têm nada Esta é a realidade da nossa vida hoje A única segurança que nós podemos ter Com igreja ou são igreja? Judeus ou cristãos? A única segurança é que Deus está vivo Jesus está vivo E quando vimos a sua casa É porque há outras pessoas Que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo Porque Ele está vivo Nos tempos já de alguns anos Quando o Evangelho foi às ilhas Da Oceania Daqueles americanos antigos Que era conhecido por uma grande Máquina fotográfica que trazia de pendurado ao pescoço E esse logo que era um bom turista E tirava fotografias a tudo Entrou numaquelas ilhas E, enfim, não tinha guia turístico Começou a tirar fotografia às árvores E encontrou lá um tipo de pelourinho Não era pelourinho, mas tipo Tirou fotografia Depois havia lá um sujeito Já de idade, pé descalço E ele perguntou Olha lá, o que é isto? Vocês também são cristãos aqui Cristianismo não valerá Isso era primitivo Essas coisas não valerá E fez um discurso sobre o não cristão Que o Senhor ouviu com toda a paciência e respeito Como eles sabem fazer e mais ninguém No fim disse Pois bem A única coisa que eu posso dizer É que se o Senhor estivesse vindo aqui Há uns anos Não saia daqui vivo Porque era comido por todos nós aqui na ilha Mas é graças ao poder de Jesus Cristo Que o Senhor vem Tira fotografias E vai embora em paz E eu acrescento e quanto mais depressa melhor É que na realidade nós não nos damos conta Do que Jesus ainda está a fazer em nós Apesar de nós não entendermos Que Ele está vivo Eu nem vou perguntar Quantas mãos Aqui Se podem manifestar Sobre estarem convencidas que estão vivos Que Jesus está vivo Mas vou pedir uma coisa Eu acredito muito na música No céu Eu vou estar o mais calado possível No céu Quem vai falar acima de tudo É Jesus Cristo O nosso Salvador E Ele tem tanto para nos dizer Que aqui na Terra nós não entendemos Mas no céu vamos todos cantar E eu hoje Porque acredito na música Queria convidar-vos A cantar um hino Antes de terminarmos Portanto vão cantar sentados No João Paulo Número 70 Cantemos sentados Porque para cantar não é preciso estar de pé Este hino é dos mais extraordinários Que foram compostos nos últimos 100 anos Nós conhecemos pessoalmente 70, 7, 0 Nós Não nos damos conta Do valor das palavras E eu queria que Olhássemos para as palavras E as aplicássemos a cada um de nós Os que têm medo Os que não sabem do dia da manhã Os que não sabem do que se vai passar com os filhos Os que não sabem tantas coisas Mas sabem uma coisa É que Ele está vivo Número 70 O que é isso? Esse é o mesmo É o mesmo É O mesmo Amém. 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 Dirijo-me novamente às pessoas que nos escutam pela internet e convido alguém que tenha um amigo judeu a passar-lhe estas palavras. Amém. Adonai. Rai. Se há povo que é o testemunho de um Deus que tem acompanhado gente perseguida, gente maltratada, gente incompreendida, é o povo judeu. E se há alguém que os ama, é Deus. Há dias ouvi um judeu proeminente em Jerusalém dizia, Deus não ama os judeus. Deus está apaixonado pelos judeus. Chegámos a tempo, dizia o meu professor, querido professor David Flusser, chegámos a tempo em que uns e outros se vão dar a mão. Para darmos o testemunho mais poderoso que há para dar nesta terra, que o apóstolo Paulo dava, que os judeus davam, que aqueles que compreendem o poder de Deus dão. É que Deus vive. Pode ser Deus desconhecido, pode ter um Deus, um nome, pode ter o outro nome, mas é só um. Porque só há um Deus verdadeiro nos céus e na terra. Não traz outros deuses diante de mim. Diz a palavra do Senhor. É o nosso Deus. Um Deus de amor. Não é um Deus que aponta ao Deus que tu és culpado disto. Deus não vem para nos julgar. Deus vem para nos salvar. Nunca houve tempo tão necessário neste país e em países ditos cristãos para entender o que é Jesus está vivo, como hoje. Que Deus abra os nossos olhos e se ainda não abriu, não deixem descansar o espírito que ele vai trabalhar. Lá em casa. Não deixem descansar o espírito. Enquanto não entenderem, os que não entenderam, o que é Jesus Cristo estar vivo. Amém.